É pessoal, eu fiz uma live no dia 13, no sábado, assim que Israel foi atacado, certo? E falei nessa live, eu me lembro muito bem, que nós estávamos vivendo a história. Pela primeira vez, de forma direta, Israel vê ataques iranianos no seu território. Todo mundo sabe que Israel conseguiu se defender. Eu já fiz um vídeo hoje falando que Israel gastou cerca de 5 bilhões de shekels, mais de 1 bilhão de dólares, certo? Só para se defender em uma noite, 99% dos ataques foram neutralizados, foram interceptados. E agora, Israel vai responder. Israel vai retaliar. E está acontecendo uma coisa muito errada, muito errada, na verdade uma visão muito errada que algumas pessoas estão tendo. A visão errada é o seguinte, eu já vi até comentários aqui no meu vídeo. A visão errada é o seguinte, alguns estão falando o seguinte, Ah, Renato, mas foi Israel que começou, porque foi Israel que atacou a embaixada do Irã lá na Síria e tirou a vida de um vice-comandante da guarda revolucionária do Irã. Calma, calma, não é bem assim, não é bem assim. Não foi Israel que começou, não. Quem começou isso foram grupos apoiados pelo Irã lá no dia 7 de outubro de 2023. O Irã, até então, estava em uma guerra fria contra Israel, usando os seus proxys, usando os seus tentáculos, não de forma direta. Mas, o grupo no sul do Líbano, o Hezbollah, é apoiado pelo Irã, começou a atacar Israel. O Hamas começou a atacar Israel, ali da faixa de Gaza. Os Houthis, ali no Iêmen, apoiados pelo Irã, começaram a atacar Israel. Não foi Israel que começou. Não foi Israel que começou. Então, esse alegado ataque israelense, nessa embaixada do Irã na Síria, foi porque estava havendo uma reunião desse vice-comandante, ali na Síria, do Irã, certo? Vice-comandante, ali, das guardas do Irã, na Síria, pra, justamente, é... É, como é que fala? Aumentar a ajuda a esses grupos contra Israel. A Israel, alegadamente, né, supostamente foi Israel, porque ninguém confirma nada, é... A Israel, supostamente, vira e fala assim, opa, peraí, tem um figurão ali na Síria, vamos lá, porque ele é o nosso inimigo, é um alvo legítimo. E foi lá, e justamente tirou a vida desse vice-comandante aí. Aí, por conta disso, por conta disso, que este homem que estava planejando ajudar esses grupos contra Israel, então não foi uma retaliação. Ah, foi Israel que começou. Pessoal, se você tem essa visão, você está muito mal informado. Você está se informando... Olha, repense seriamente nas suas fontes de informação, se você acredita que foi Israel que começou. E eu estou falando... Não acredite só em mim, não. Não acredite só em mim. Pesquise a história passada. Isso falando... Isso falando só de agora. Só de desde 7 de outubro. Tá? Desde 7 de outubro. Pois bem. Deixa aqui o seu Ahavti, pessoal. Ó, já está 3, 4 minutos. Meu Deus do céu. Deixa aí o seu Ahavti. Ahavti significa gostei. Em hebraico, like. Isso me ajuda demais. É de graça. Não dói a meio segundo. Você me ajuda de graça. É de verdade. Muito obrigado. Agradeço demais. Batemos 320 mil. A meta é 350. Muita, muita, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito. É de graça. Você recebe as notificações de ficar sabendo assim que eu posto os vídeos. Perfeito? Muito obrigado. Agradeço demais a todos vocês mesmos. Muito obrigado. Curso de hebraico. Se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico. Primeiro link da descrição. Estão todas as informações. Depoimento de alunos. Grado de curricular. Tudo o que você precisa saber para se tornar o meu aluno. E também três e-books gratuitos de hebraico para você. Bom, aí pessoal. Agora, o que acontece? Israel está prometendo retaliar. Só que não se sabe se Israel vai retaliar posições iranianas ali no Líbano e na Síria, que já estava acontecendo, ou se vai ser uma resposta direta ao Irã. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que o Irã não faz fronteira com Israel, certo? O Irã fica bem longe de Israel, na verdade. Tem que passar pela Jordânia, tem que passar pela Arábia Saudita, tem que passar pelo Iraque, tem que passar pela Síria, certo? É muito longe. E aí até algumas pessoas falaram assim, ah, Renato, então, mas Israel é um país que tem dispositivos nucleares. Eu não acredito que Israel vá usá-los, tá? Há também essa controvérsia, né? Oficialmente, oficialmente, Israel não diz que sim, nem que não, certo? dessa questão desses dispositivos. E não precisa, vamos dizer, não precisa de tudo isso, né? Não precisa de tudo isso. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vários países da Europa, pessoal, estão aletando Israel a não, a não... Oh, Israel, deixa... Assim, não faça essa resposta contra o Irã, porque isso vai justamente fazer um... Vai escalar ali o problema, já tem muito problema. Então, vários países, olha só, o Reino Unido, a França e a Alemanha estão tentando convencer Israel de não retaliar contra o Irã. O presidente francês, ele até disse que um isolamento diplomático, o Macron falou que um isolamento diplomático é mais eficiente do que uma ação militar. Bom, o Reino Unido, no caso, está buscando novas sanções contra o Irã, certo? E disse que o Irã, o regime iraniano, sofreu uma dupla derrota. Enfim, pessoal, vamos ver como é que vai se dar isso, tá? Hoje é segunda-feira, dia 15, de abril de 2024. Vamos acompanhar. Mas, Israel falou que vai retaliar. Não sei como, não sabemos como, se é através do Líbano ou da Síria, atacando posições iranianas que estão mais perto, ou fazendo ataques lá no próprio território do Irã, certo? Enfim. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos. O negócio está complicado. Apesar de tudo isso, a boa notícia aqui, 10 segundos, a boa notícia é que as coisas já estão funcionando normalmente em Israel. Israel já reabriu desde ontem, no caso, desde domingo. Então, Israel é resiliente. Essa é a boa notícia aí que tem, certo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e te vejo num próximo vídeo. Baixe aqui os 13 e-books completamente gratuitos de hebraico e te vejo aí. Fiquem na paz. Shalom, shalom, mulehi trahot, que significa paz e até breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.